Que no caso é o nosso parceiro muito, muito, eu gosto muito dele, inclusive eu sou muito fã dele. Acompanhável é ele antes de estar no grupo e eu tô me trazendo com ele, vai ser uma honra. Vem pra cá, Drancão, vem cá, Drancão, vem cá, Drancão. É o Drancão, é o Drancão, ele vai chegando, ele vai entrando e ele entra e pula na mesa. Oxi, você tem um dublador? O que é isso aqui, mano? Sim, sim, sim. Cadê ele, dublador? É, tô aqui, tô aqui. Faz isso, por favor. Não, e o detalhe, e essa plateia aqui? É, a plateia tá grande, né? Vamos apresentar qual é bom. Primeiramente, dá um zoom aqui, dá um zoom aqui, câmera. Isso aqui é o nosso Manu Tenchi. E aí, Manu Tenchi, tudo bom? Opa, e aí? Não entendi a gracinha. É Dranc, só que é fofo. Demorou, meu parceiro? Drancão, trem, bala. É isso aí. Tem esse parceiro aqui que ele não fala muito. Meu Deus, tô super ruim. Ele se fala ou não? Não, ele não fala muito, não. Ele não fala muito, não. Esse aqui também não, porque ele é mama. Então, se esse não falar... Meu Deus do céu. Meu Deus, sai do meu lado. Sai do meu lado daqui, mano. Ah, lá, lá. Acho que o tempo tá contado, a gente tá cheia. Fala aí, meu produtor Tenchi. Meu Deus. Muito, muito cheio, velho. Igual a minha boca, que eu tô mastigando. Que a rapaziada comentou. No caso, seria quem no grupo que... Vamos supor, se saísse do grupo, não ia fazer a mínima diferença. E muita gente, por incrível que pareça, comentou você. Eu? É, e por isso que eu queria saber... Eu! O que foi, Drancão? Se eu sair do grupo, eu sou a pessoa mais importante daquele grupo. Motivo um. Sou o que tá desde o começo. Motivo dois. Sou o Dranc. Motivo três. Parceiro, sou eu. Opa. Beleza, mano? Tá bom. Vamos lá, Drancão. A primeira pergunta, mano. A primeira pergunta. Da onde surgiu o Drancão? Quem é o Drancão? Enfim. Dranc veio do Combat Armies, né, mano? Um joguinho aí de tiro. Em 2011. E é isso. A gente gostou. A gente gostou bastante. Da resposta. Tem nada de especial, mano? Não, não. Basicamente foi o quê? Eu vi o cara com o nick, aí eu fui lá e roubei. Ah, da hora. Então, o verdadeiro Drancão não é você. Não, o Drancão é, porque só tem o de Drancão. Agora, Dranc... Tipo, era Dranc... Alguma coisa. Dranc... Era Dranc-bi. Aí eu botei Dranc-li. Aí no YouTube, eu botei Dranc-li. Entendeu? Entendi, mano. Entendi. E como é que você começou a colar com a rapaziada dos Black no caso do Inê? Como é que foi, Pat? Eu vi o Twitch do Inê e comentei lá um dia. O Inê já fez o Twitch pedindo gente pra gravar. Aí ele chamou eu, o Rony e o Maze na época. Aí eu puxei o Dunity. Eu botei o Dunity. O Nen. O Reverse. A Júlia. O Kratos. O Pablo. Então você é o dono daquele grupo lá. Calma aí, calma aí, calma aí. O Pablo. O Pablo. Graças a Deus já foi embora daqui. Não, não sei mais quem de cabeça. Mas tem mais gente aí. A gente fez o Dunity também. Nossa, aí se eu botasse lá, já tinha tirado já. Muito obrigado, muito obrigado. E, Drank, eu vou fazer umas perguntas um pouquinho polêmicas, tá? Porque agora é a hora do momento. Você, tipo, a regra do jogo é o seguinte. Olha aqui, foca em mim, câmera. Foca em mim, câmera. Então, agora vai ter conflitos entre a rapaziada do grupo. Do grupo, ó. Do grupo. Do grupo. Porque é o seguinte, Drank, vou te fazer uma série de perguntas. A primeira pergunta. Quem é a pessoa mais insuportável do grupo? Insuportável? É, aquela pessoa que você não aguenta. Você não aguenta ficar 10 segundos em cá com ela. Cara. Não tem. Não, não, até mesmo. Crindo e Drank. Não, mas ficou pra ter. Não sei, mano. Fica entre você e o Pablo, mano. Que vocês falam muito. Mano, você sabe que eu te convidei aqui. Você tá me chamando de insuportável, né, mano? Mas ok. Ok, ok. Não, não. Ah, e detalhe. Você tinha que falar uma coisa. Quem me botou no grupo foi o Felipe, tá? Então, o Felipe e o Franco. Porra, o Felipe. Ó, Felipe. Quero você aqui, hein, mano. Você que tá vendo aí agora. Exatamente. Agora, ó. Olha aqui. Eu quero você aqui. Mas agora continuando, Drank. Outra pergunta. Vou fazer essa mesma pergunta. Eu fiz pro Khan. Ele não conseguiu responder. E eu espero que você tenha culhões o suficiente de responder. Porque eu tenho. Vai lá. Eu tenho culhão de responder. Você, pelo que você fala, todo mundo me chama de filho seu. Então, você tem culhão também pra responder. Não, você é doutorado, mano. Não, não sou. Drankão. Entre todas as pessoas no grupo que entraram, estão agora no momento. Quem é a pessoa que se saísse do grupo ou se fosse banir? Space, space. O senhor não faria nenhuma diferença. Eu ficaria muito feliz. Mentira, é que tem o baianinho do Lost também. Mas o Lost... Eu tô aqui, hein. Eu sei. O Lost é o que eu tô falando. Eu não sei. Primeiro, ele não tem microfone, mano. Você percebeu que ele não tem microfone. Eu percebi. Eu tô aqui. Então, eu asseguro que ele é muito chatinho, às vezes. Não, não. Tô zoando. Tô zoando. Não. Pelo que eu gosto do Lost. Tem L e... Acho que o Space, mano. Porque o Space nem grava. É verdade. Ah. Eu não posso. E aí, ele tá no rádio? É, mano. Não. Pelo que eu tô falando, não, Lost. Muito obrigado pela sua participação. Ô, o Space realmente... As pessoas que eu mais falo é quem? O Khan. Não. De ordem, assim. Felipe. Felipe. Top Line. Top Line. Khan. Khan. Crazy. Nossa. Johan e Breno. Não. Só o Johan. Tá o Johan. Só esses cinco. Breno, então... Tá, tá. Tá entendido. E... É, realmente. Você falou o bagulho certo. Porque o Space, se ele fosse embora, tipo... Em questão de vídeo, não é fazer diferença. Porque ele não grava, não faz nada. É, mano. Resumindo isso. Pensei o inútil. Sai daqui. Vai. Ai, desculpa, mano. É... Tô indo embora. É... Eu me demito aqui. Crins, eu fui mal. Eu vou ter que ir embora. Muito obrigado. Muito obrigado. E, Drancão. Outra parada. Eu tô vendo aqui nos comentários. Aproveitando que eu tô vendo aqui o vídeo. De vídeo. Tá vendo nos comentários, mano? Olha aqui. Olha aqui. Eu tô vendo nos comentários do último vídeo. E fizeram uma pergunta pra você. E eu vou tá perguntando pra você, né? Porque... Rapaziada que manda aqui no programa. Então, se a rapaziada não gosta, já não tem programa. Drancão. É o seguinte. Quantos anos... Cadê? Tá escrito? Quantos anos você começou a gravar com os moleque? Se eu tenho 18. Foi com 9. É... Imagina. Nossa. Você começou a gravar com a rapaziada? Não, não. Tô zoando. Foi com... 17. 17? Nossa, bem... É, vou fazer 19 esse mês, né? Eu faço 19 esse mês. Você grava só um ano? Um ano e meio. Dois anos já, mano. Nossa. É, eu entrei em 2020. Em fevereiro de 2020. Aí. Tamo em... Dois anos e pouco. Dois anos e meio já, mano. Ah, tá. Eu pensei que você fosse bem mais novo. Porque o Khan... Nossa, o Khan é muito novo. Tá falando que eu sou acabado, mano? Não, não, não. Ah, tem. Também. Mas tô vendo aqui também outra pergunta que é bem... Bem falada na minha cabeça agora. Vozes na minha cabeça. Ah. Ô, Drancão. Você já chegou a tomar uma bronca, tipo... Muito, muito, muito pesada. A ponto de você ficar tão triste, tipo... Tomar a bronca do Enem, no caso. Porque ele é o único cara que dá bronca, né, gente? Mas você já chegou a tomar aquela bronca que você ficou, tipo... Caraca. Uma? É, uma. Só uma, só uma, não, mano. Uma, não. Várias, mano. Não é, porque ele é bem grosso, né, mano? Eu, tipo... Já tomei uma bronca já dele. Não foi muito bom. Não, hoje em dia... Ninguém toma mais bronca, né? Mas no começo, quando a gente entra sem saber de nada, né? A gente toma, né? Pra aprender. A gente acaba fazendo coisa errada. Do mesmo jeito que, tipo, sei lá... Na época dele, quando ele gravava, sei lá, Cabregma, o Edu brigou, brigava com ele. Não sei. Acho que não brigou, né? Porque ele é esperto. Não é sequer burro. É verdade, ele é bem esperto. E outra. Drenkau. Hum? Por que você rouba... Isso aqui, isso aqui que eu vi. Me mandaram perguntar por qual motivo todo santo guerra ou toda santa série que, mano... Que o Enem grava você rouba. Porque eu tenho preguiça de craftar. Eu vejo você lá. Eu só entro no Game Mod e pego. Sério? Não tem mais um? Nem, nem pá. Ué, você é expoimentar desculpa? Ué? Não. Você vai bem ser sério, mano. Parabéns. E outra. Tem uma pergunta bem... Não, não, depende, depende. Eu não roubo tanto assim, não, gente. Eu nem roubo, pra falar a verdade, velho. Ó, o que que acontece? Não, não, não. Nem por vender meu canal. Sério? Não, tô suando, tô suando. Tá, tá. Mas e aí, mano? Responde essa pergunta. Você não sabe o que vai ser do teu canal? Não sei, sim, mano. E você pretende? Você pretende mudar conteúdo? Pretende ir pro Roblox? Não, pretendo ser eu nos meus vídeos, mano. Tá ligado? Não, na hora, você não pretende nada? Mudar conteúdo? Fazer alguma coisa? Não, eu quero continuar... Eu quero gravar o que eu gosto. Enquanto eu gravar Roblox, gravar Minecraft, é o que eu gosto. Às vezes pode mudar um pouco, mas gravar do jeito que eu quero ser, tá ligado? Entendi, entendi. Vamos fazer o seguinte. Vem cá comigo, câmera, me acompanha. Porque agora a plateia vai fazer pergunta pra vocês. Ah, e detalhe. Ah, você não vai perguntar por que você saiu do guerra? Essas perguntas que todo mundo pergunta, não? Não, tá bom. Senta aí, eu pergunto. Mano... Vou deixar eu perguntar. Ah, calma aí, Baianinho. Calma aí, Baianinho. Duncan, por qual motivo você saiu do guerra, mano? Eu briguei com ele. Como assim? A gente teve uma treta ferrada aí, tá ligado? Aí pra... Hã? Calma aí, já explicou. A gente teve uma treta ferrada aí, mano. E pra, tipo, resolver isso, a gente foi pra uma casa no Guarujá e todo mundo ficou suave. Hum, verdade. Essa casa no Guarujá deu o que falar. Calma lá, calma lá. Não pode falar algumas coisas. Deu o que falar. Não, não. Tô zoando. Não brinquei com o Inê não, galera. Tipo assim. O Inê, ele grava só de madrugada. Aí fica meio foda, né? Calma aí. Ah, é porque o Inê, ele grava muito tarde os guerra. E os guerra, chega uma hora que você vai ficar enjoado porque você só perde, né, mano? É verdade. Aí, eu enjoei de gravar, mas eu participo às vezes. Mas não toda semana, igual era antes. Mas eu participo às vezes ainda. E a única coisa que eu, tipo, tento permanecer ainda é ouvi-la, tá ligado? Porque ouvi-la é da hora. E acaba sendo muito engraçado pra rapazada que tá vendo. Então, Drank, você pretende seguir rumo, carreira de Instagram, de TikTok, ou qual vai ser? Ué, pretendo, mano. Sério? É. Sério mesmo? Sim. Caraca, eu não botava fé, mano. Não, eu pensei que você ia só gravar e... Não, pretendo. Não, então, rapazada, ó, passa aí no TikTok do Drank, não sei se ele vai fazer esse tchoc, dancinha e tal, porque ele é muito magro. E eu espero que ele não faça dancinha. Tá me chamando de duro, mano? Sim, os dois. Magro e duro. E... É. Então, então. E agora tá bom. Agora vamos perguntar se todo mundo quer saber. Drank. Ah. Eu sei nomes. Não adianta falar que não tem. Mas eu vou perguntar do mesmo jeito. E se ele não responder certinho, eu vou falar nomes. Não. Drankão. Você tem treta. Você tem treta. Drankão. Rei delas. Rei das verificadas. Rei das tiktokers. E... Rei deles. Você tem alguma treta com algum youtuber? Eu vou ter que falar? Não. Calma lá. Porque eu falando vai ser pior e vai ser melhor você falar. Não, hoje em dia eu não tenho treta com... Tá bom, tá bom. Mas você tem alguma história, assim, ruim, algum passado zoado com alguém? Vamos lá. Você já teve alguma treta muito pesada com... Não, muito pesada não. Só tive discussão. Continua, né? Aí basicamente foi isso. Tipo, eu gravei com uma pessoa e ele me queimou com o grupo dele. Aí depois de um tempo a gente voltou a se falar. O cara vai ficar quieto, né, mano? Só um detalhe aqui. Só um detalhe. Posso falar uma coisa? Não, não. Muito bem da garota. Ah, a garota é muito bonita. Nossa, muito gata. Da gata, muito gata. E a garota entrou no grupo. Moral de tudo. A gente teve que mudar tudo no grupo em basicamente cinco minutos até ele entrar na calma. E o Drank é muito gado. Tipo, muito, muito. Toda garota que ele vê, ele quer atacar. Que isso, não, mano. Não é assim, não. Mas eu confesso que eu tenho uma admiração. Agora vai ser o momento que eu faço. Eu tenho uma admiração muito especial por ele. Foca aqui só em mim, ô câmera. Não, ô, ô. Como é que o cara vai ficar aí? Você tem um arqueiro ali. Bane ele do mapa, mano. Fica quieto. Eu vou tirar ele do mapa. Vem cá, fica aqui do meu lado, Drank. A gente vai acabar com esse programa agora. Vem cá, por favor. Vem aqui, por favor. Então, Drank. Eu sabe que eu tenho muito uma admiração por você e tal. Eu... Pra quem não sabe, quando eu entrei no grupo, a rapaziada que me ajudou muito, muito. Mesmo a gente tá se falando muito hoje em dia. Mas o Drank foi uma pessoa que me ajudou pra caramba. Tanto que ele me deu conselho. Tanto que eu tomei a minha primeira bronca pesada. O Drank falou, não, relaxa, mano. Tamo junto, não liga, não. Pior que é verdade, pior que é verdade. Ele sempre me chamava pra gravar. A gente gravava muito, a gente zoava e tal. Mesmo agora a gente não tá muito junto. E vocês tão quebrando meu mapa. Muito da hora isso daí. Mas, Drank. Pode, de tudo que eu falar pra você. Você sabe que eu tenho uma admiração grande pra você. Você é uma pessoa muito especial pra mim. E foi uma honra ter você comigo no programa, velho. Tipo, de coração, de coração. De coração de verdade. Beleza. Também gostei de vir aqui, mano. Muito obrigado pelo convite. Esse aqui foi o nosso vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Tá ligado? Mano, respondeu várias perguntas. E muitas das perguntas foi muito sério, tá, gente? Quase, na verdade. Então foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mano, obviamente teve algumas brincadeiras aí. Mas a maioria foi tudo sério, velho. Então, o que vocês acham? E muita gente pergunta também se eu brinco com o Inê. Não brinquei com o Inê. Por que eu não participo dos guerras? Porque, tipo, eu enjoei de perder. E, tipo, eu participo só às vezes, né, mano? Aí ele grava muito tarde. Ele grava de madrugada. Aí eu que tô trabalhando, fazendo faculdade, não tá batendo o horário. Então, é por causa disso também, né, mano? E, pô. Tamo voltando com o canal daquele jeitão. Minecraft, Roblox. Quero fazer live lá na Twitch também. De LoL, GTA. Mas parada assim. E bagulho é ser você, mano. Então, é, a gente pode brigar aqui. Mas, mano, sou amigo de todo mundo ainda. Ninguém brigou com ninguém, tá ligado? Então, é nóis, rapaziada. É, acho que é isso. É nóis. Falou e fui!